Olá, eu sou o professor Tales, e você sabe dizer se uma colisão é do tipo elástica, inelástica ou perfeitamente inelástica? Bom, isso tem a ver com o coeficiente de restituição da colisão, que vai medir de certa forma o quanto da energia perdida consegue ser em seguida restituída novamente na forma de energia cinética. E por definição, a gente diz que o coeficiente de uma colisão é dado pela razão entre a velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação. A gente está falando aqui de uma velocidade relativa, e para isso basta você subtrair as duas velocidades. Primeiro no afastamento, e depois divide pela velocidade da aproximação. Então, na prática, vai ficar assim, você pega no afastamento as velocidades finais do corpo A e do corpo B e subtraia. Vai ficar, por exemplo, VB menos a velocidade de A, ou poderia ser VA menos VB, tanto faz a ordem. Mas como isso acontece depois da colisão, é no afastamento, eu costumo colocar linha, só para a gente não confundir com a velocidade antes da colisão. Então, VB' é a velocidade final do corpo B. VA' é a velocidade final do corpo A. E na aproximação, faz a mesma coisa. A velocidade do corpo A menos a velocidade do corpo B. Prof, por que você está invertendo a ordem? Por que você fez B menos A no afastamento, só que A menos B na aproximação? Bom, isso é importante para que você tenha no final um resultado da fração positivo. Até porque o coeficiente tem que ser um valor entre 0 e 1, entre 0% até 100%. Não faz sentido você falar de um coeficiente de restituição de menos 20%, menos 50%. Um valor negativo para a restituição não tem um sentido físico de fato. Então, para que a sua resposta seja positiva, é importante você alternar a ordem dessas velocidades relativas. Alguns autores não se preocupam muito com isso e acabam colocando toda essa conta em módulo. Então, você pode falar também que o coeficiente é o módulo da velocidade de afastamento dividido pelo módulo da velocidade de aproximação. Assim, você tem certeza que a sua resposta no final vai ficar positiva. Mas eu confesso que não gosto muito de módulo, porque dependendo do problema, você acaba caindo numa função modular. E para resolver função modular, caramba, fica difícil, fica complicado, fica muito complexo e não tem necessidade para isso. Por isso que eu prefiro inverter a ordem da subtração para ter certeza que não vai dar uma fração negativa. Então, os dois valores serão ao mesmo tempo positivos e aí uma coisa positiva sobre uma coisa positiva vai dar positivo. Ou eles são ao mesmo tempo valores negativos. E uma coisa negativa dividido por outra coisa negativa também vai dar um valor positivo. Bom, então aqui nós temos a definição de como que se calcula o coeficiente de restituição de uma determinada colisão. Só que eu quero também analisar isso aqui. Vamos fazer uma análise matemática e com isso uma interpretação física, classificando a colisão em três tipos. Deixa eu só centralizar para ficar bem bonitinho. E vamos começar verificando em que condição esse valor poderia ser igual a 1. Ou seja, quando que o coeficiente será igual a 100%. Você concorda que para que isso aqui seja igual a 1, você teria que ter a velocidade de afastamento igual a velocidade de aproximação? O que na prática não vai acontecer porque sempre tem uma parte da energia perdida. Ou na forma de calor, ou na forma de som, ou até mesmo em deformações inelásticas dos dois materiais ou de um dos materiais. Só que idealmente, de forma teórica, a gente pode pensar que sim, existe essa opção em que não teria nenhuma perda de energia. Apenas em deformações elásticas que seriam 100% restituídas na forma de energia cinética. Então aqui eu vou deixar anotado que isso só seria possível se a velocidade de afastamento, que eu vou abreviar com AF, fosse igual a velocidade de aproximação. E a gente vai chamar essa colisão do tipo perfeitamente elástica ou apenas colisão elástica. Vai depender muito do vestibular. Alguns autores colocam apenas a palavra elástica, que já dá a entender que vai ser igual a 100%. E outros gostam de colocar perfeitamente elástica, que é para não ter dúvida nenhuma. Então está aqui a nossa primeira classificação, uma colisão elástica, que é totalmente teórica, certo? Apenas nos livros de física que aparece isso, porque na vida real não dá para não perder energia nenhuma. Poderia ser bem próximo do 100%, mas exatamente 100% apenas na teoria. E aqui embaixo eu fiz um desenho para a gente poder visualizar, de certa forma, como que seria na prática essa colisão. Claro que é uma colisão bem específica. Eu estou colocando o corpo A com uma velocidade inicial e o B inicialmente parado, mas você pode ter outras configurações. Os dois se movendo no mesmo sentido, em sentidos opostos. Os dois podem ter a mesma massa, massas diferentes. Enfim, o que importa para ser uma colisão elástica é que o afastamento seja igual à aproximação. Então se o corpo B está parado, vamos imaginar que o corpo A está chegando aqui apenas a 2 metros por segundo. E que depois de colidir, ele vai reduzir para, por exemplo, 1 metro por segundo. E o corpo B vai sair a 3 metros por segundo. Bom, vamos calcular então qual é a velocidade de afastamento e depois dividir pela velocidade de aproximação. É claro que o B antes da colisão estava a 0 metros por segundo. Bom, no afastamento ficaria assim, ó, VB menos VA. VB' menos VA', certo? Ficaria 3 menos 1, que vai dar 2. Então eles estão se afastando um em relação ao outro a 2 metros por segundo. Dividido pela aproximação, que vai ficar 2 menos 0. Velocidade do A menos velocidade do B. Tcharam, temos aqui 2 sobre 2, que é igual a 1. Então é claro que as velocidades são alteradas. Um corpo vai ficar às vezes mais lento do que estava antes. O outro vai acabar ficando mais rápido. O que importa no final é a diferença entre as velocidades. Bom, segunda opção. A gente pode pensar no outro extremo quando o coeficiente for igual a 0. E aí, pensa um pouquinho. Quando que aquela razão pode ser igual a 0? E aí, você está gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo, em um curso completo, começando do 0, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! E aí, pensa um pouquinho. Quando que aquela razão pode ser igual a 0? Toda fração só é igual a 0 se o numerador for igual a 0. Ou seja, não teria velocidade de afastamento. Quando os dois corpos não estão se afastando, Então, 0 dividido por qualquer coisa vai dar um coeficiente de 0%. E nós chamamos isso de colisão perfeitamente inelástica. O que mostra, é claro, que toda a deformação foi do tipo inelástica e não vai restituir absolutamente nada. Professor, quer dizer então que eles ficam parados? Não obrigatoriamente. Mas toda a energia que foi perdida na etapa de deformação, a energia perdida não volta nada. Por isso que é 0%. O que não significa que ele vai perder toda a energia do sistema, tá? Toma cuidado. Eles vão ficar coladinhos, sem se afastar um do outro, com uma energia menor do que eles tinham antes da colisão. Claro, pensando no sistema como um todo. Pode ser que um deles tenha mais velocidade que antes, só que o outro vai ter menos. E se você pega a energia total, teve sim uma redução. E essa redução foi máxima. Bom, fazendo aqui o desenho, nós temos o mesmo corpo A se aproximando do B. Por exemplo, o corpo A está chegando a 2 metros por segundo. O corpo B estava parado, velocidade igual a zero. E depois da colisão, ambos ficam, por exemplo, a 1 metro por segundo. Eles vão ter a mesma velocidade. O corpo A se movendo para a direita, a 1 metro por segundo. E o B também se movendo para a direita, a 1 metro por segundo. Nesse caso, é impossível que fosse zero. Seria um pouco estranho, né? Só se ele estivesse batendo numa parede. Só se a massa do B fosse muito alta. Caso contrário, eles têm sim que continuar com uma certa velocidade. E uma característica interessante é que o centro de massa vai estar com essa mesma velocidade. Se a gente pensa no centro de massa do conjunto, esse centro de massa já estava a 1 metro por segundo. E depois da colisão, por ser um sistema isolado, o centro de massa não é alterado. Então, o centro de massa ainda estaria se movendo a 1 metro por segundo junto com as duas bolinhas. Bom, mas isso é só uma curiosidade. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito confuso. E nesse caso, fazendo o cálculo do coeficiente, ficaria assim, ó. Velocidade de afastamento. 1 menos 1. Na aproximação, 2 menos 0. Então, não importa a aproximação, porque eles não estão se afastando. E essa razão vai ser, com certeza, igual a zero. Então, vou deixar aqui anotadinho. E vamos agora para a terceira classificação. Terceira possibilidade. Bom, se não vai ser igual a zero e nem 100%, Então, qualquer outro valor entre 0 e 100, ou melhor, entre 0 e 1, na verdade, certo? Nós dizemos que a colisão é do tipo inelástica. Mas pode aparecer também com outro nome. Você pode chamar de parcialmente elástica ou parcialmente inelástica. Vai depender do autor, vai depender do vestibular. Mas, de maneira geral, a gente costuma chamar apenas de inelástica. Cuidado para não confundir com a perfeitamente inelástica. Por isso que, quando é 0% mesmo, a gente bota perfeitamente, que é para não ter dúvida. Se colocar apenas inelástica, então, seria algo entre 0 e 1. Mas que não pode ser exatamente 0 e nem exatamente 1. Prof, mas quando isso acontece? Quando a velocidade de afastamento for menor do que a velocidade de aproximação. E fazendo aqui um exemplo numérico, né? Vamos colocar também o mesmo desenho, assim como a gente fez nos outros. Imagine que o corpo A está se aproximando com velocidade de 2 metros por segundo e que depois da colisão ele mantém 1 metro por segundo. E o corpo B estava parado inicialmente, velocidade igual a zero, e que depois da colisão a velocidade é de 2 metros por segundo. Então, eles estão inicialmente se aproximando a 2 metros por segundo e depois se afastando a 1 metro por segundo. Colocando na formulinha, vai ficar assim, ó. No afastamento, VB menos VA, 2 menos 1. E na aproximação, A menos B vai ficar 2 menos 0, e que vai dar exatamente 1 sobre 2, ou seja, 50%. O que significa, basicamente, que 50% da energia perdida na deformação foi restituída na forma de energia cinética. Mas uma parte se perdeu na forma de som, na forma de calor, ou de deformações inelásticas. E essa colisão é o que mais acontece na prática. Então, no dia a dia, você nunca vai ter uma colisão elástica, isso é impossível, e se as coisas não ficarem grudadas, Então, a restituição vai ser qualquer valor entre 0 até 100%. Então, vou deixar aqui anotadinho, e vamos agora para um quadro resumo, entender, de forma geral, tudo sobre colisões. Você tem que ter na ponta da língua que todas as colisões são sistemas isolados, não importa se é elástica, inelástica, perfeitamente inelástica. Então, para todos os casos, você sempre vai conservar a quantidade de movimento. O que muda, claro, é a conservação de energia. Aqui está um quadro resumo, com as três classificações, seus respectivos coeficientes de restituição, todas elas conservando a quantidade de movimento, mas apenas a colisão ideal, teórica, perfeita, conservando também a energia cinética. E lembrando, reforçando, que a colisão perfeitamente inelástica, eles ficam grudados, não obrigatoriamente parados. Então, pegadinha de prova, numa colisão perfeitamente inelástica, os corpos ficam em repouso, ou a energia cinética do sistema tem que ser igual a zero. Não obrigatoriamente, pode acontecer, mas eles podem ainda manter uma velocidade ou para um lado ou para o outro. Bom, espero que tenha ficado claro. Agora você sabe tudo, tudo, tudo sobre colisões e as suas classificações. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigado e até a próxima aula. E aí E aí